Fala moçada, presta muita atenção no que eu vou pedir para vocês agora e gostaria muito da ajuda de vocês. Parece mentira, mas acredite, é real. Eu tenho uma comunidade que se chama Comunidade do Mamed. Essa comunidade está dentro do Inter, acho que vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar do Banco Inter, com certeza. E o Inter agora também é uma corretora para traders. E lá dentro do aplicativo deles tem essa comunidade. Se você tiver conta no Inter e tiver na minha comunidade, sabe o que você vai ganhar? De verdade, cartão black, cartão black, você vai ter corretagem gratuita, profit gratuito, cashback de Uber de iFood e, meu amigo, vai ganhar o cartão black. Eu também não acreditei quando eu fiz o desafio para os caras. Fiz o desafio, eles toparam. Comunidade do Mamed, o QR Code está aqui. É só ler e participar. Valeu! Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro, o melhor do Brasil, o melhor para traders, o melhor do YouTube, o melhor de tudo. Você quer o supra sumo, né? Inclusive, se você é novo no canal, clica aqui nesse botão inscrever-se, tá? Se inscreva no canal e deixa o like para a gente também para aumentar a entrega desse episódio. Afinal de contas, né? Temos mais um episódio técnico hoje e ele que já veio aqui antes, no episódio 12. Esse cara já veio aqui no episódio 12. Podcast era mato, mato era alto pra cacete. Era dois passos, tinha que lenhar metade do mato, você não enxergava nada na sua frente. Ele vem em 2022. Em 2022, inclusive, a gente fez uma votação. Foi a única vez, o único ano que nós fizemos, inclusive, dos melhores episódios, né? De o que rolaram ali em 2022, que foi de agosto pra frente, quando a gente começou. E ele ganhou, né? Ele tem um... Ele faz parte de um projeto educacional, junto com o nosso amigo André Machado. E, na época, a galera voltou em massa. E aí, eu falei pra ele um dia, eu falei, ô Marão, né? Bora ir gravar o episódio, né? Ah, dos campeões, tu ganhou, etc. Ainda vamos demais. Aí, se passaram dois anos, estamos aqui. Ou, se passou dois anos, viu? Caramba, passou muito tempo. Dois anos. Se passaram dois anos e cá estamos nós. Hoje, num episódio mais técnico. Eu queria conhecer a história do Mário. Episódio 12. Beleza? Agora, se você quer entender um pouquinho mais de técnica, de análise técnica, como que o Mário opera, o que ele olha, o que ele gosta, enfim, né? Uma base, uma direção que ele vai trazer pra nós aqui hoje. Esse é o episódio certo pra você, beleza? Então, sem mais delongas, até apresentei ele, direta ou indiretamente. Mário Pizani, obrigado por ter vindo. Pô, obrigado. Tamo junto? Obrigado eu aqui pelo convite. É um prazer enorme estar aqui junto com você novamente. E não é só o episódio 12, teve o episódio 100 também. É, do 100 ele participou também, mas não era só ele, mas ele participou do episódio 100 também. Então, já é o terceiro, vai? É, daqui a pouco ele vai pedir, daqui a pouco não, pode pedir música já. Já pode pedir música no Fantástico. Não, mas é um prazer enorme estar aqui, uma honra enorme estar aqui junto com você. E vamos falar de gráficos dessa vez. Bora. Vamos passar aqui pro pessoal aí um modelinho. Quem sabe o pessoal pode operar e ganhar uma grana aí já. Boa. Quando o episódio for pro ar. Massa. A gente gosta, a gente gosta disso, inclusive. Marião, vamos lá. Se você não conhece o Mário ainda, inclusive, não pergunte que Mário... Não faça essa piada sem graça. Se o Mário olha pra trás aí antes de... Se você tá rindo aí na sua casa, no seu sofá, no carro, enfim... A minha intenção não era fazer essa piada, tá? Se você não conhece o Mário, o Mário é analista técnico, tá? E o Marião tem algumas coisas, alguns trabalhos que ele já desenvolveu que eu acho muito interessantes, né? Dentre ele, por exemplo... Dentre eles, ele tem uma planilha, né? De setups, né? Que se formaram, foram ativados, enfim... E ele planilha isso, basicamente, definindo, por exemplo, a taxa de acerto disso, etc. Depois ele até vai mostrar aqui pra nós, né? E é um exímio analista técnico, tá? Ele tem uma sala ao vivo também, né? Dentro do projeto Os 10%, tá? E, Marião, pra gente poder iniciar, é... A gente hoje... Eu vou te falar sobre o nosso público, tá? O nosso público, ele não é o expert, né? E ele já tá saindo da fase iniciante, tá? Ele não é aquele cara... É, ele tá ali naquela trajetória árdua, sabe? Aquela braba, né? Que você fala... Mano, você se questiona se o mercado é pra você, se você vai dar conta, se... Se dá dinheiro... Se dá dinheiro mesmo, né? Se você consegue fazer dinheiro nisso, se você larga tudo e compra uma bicicleta e sai correndo, né? E... Pra essa galera, pra esse cara, né? Quando a gente vai falar das formas que o Mário gosta de operar, da forma que o Mário enxerga o mercado gráfico, qual é a base? Cara, é assim, eu já rodei muitos cursos dentro do mercado financeiro e sempre em busca do setup perfeito. Por que o setup perfeito? Porque a gente pensa assim... Não, deve ter algum setup que eu vou entrar no mercado, vai ter um risco baixíssimo, eu vou conseguir ganhar muito dinheiro e ficar rico milionário, né? Se todo mundo busca isso. E eu fui em busca disso, obviamente. E eu, assim, quando eu comecei a ganhar dinheiro de fato com isso, tá? Quando eu comecei a entender um pouco mais a lógica dos preços. Porque dentro do mercado, nada mais é do que oferta e demanda. Então, uma das coisas que conseguiu me ajudar até mesmo, por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante. Eu gosto de carro, né? Então, muitas vezes eu vou procurar um carro pra comprar, pra vender, enfim. E aí, o que você faz quando você vai buscar um carro assim? Você quer pagar um preço barato, né? Até mesmo porque você quer ficar um tempo e depois sair e vender. Vender por um preço até mais alto do que você pagou. Esse seria o mundo perfeito. E aí você começa a lidar com, por exemplo, alguns revendedores de carro e aí você entende a lógica deles. Tipo, o cara chegou com o carro lá pra vender, meu, o cara chuta lá embaixo. Quer, quer. Não quer, né? Vai embora. E quando eu comecei a compreender essa lógica, né? Da oferta e demanda junto com o mercado. Porque o mercado, o que acontece? Começa a subir uma ação, você fica desesperado naquela, puta, tô perdendo oportunidade, tô perdendo oportunidade. Chega uma hora que você faz, você compra. E aí você pagou o topo. Aí você fala, puta que pariu, comprei lá no topo. Isso aconteceu comigo em 2008. Foi quando eu comprei Vale a R$57. Veio a Cris, ela foi a R$18, né? Quando eu comecei a compreender essa lógica de que, tipo assim, cara, o mercado pode fazer mil pontos ali no índice. Se ele não tiver fazendo o que eu realmente quero, eu não vou entrar. Foi quando as coisas começaram a virar pra mim. Ou seja, é mais uma arte até da paciência. A oferta e demanda, entendendo que os preços, eles vão oscilar. O mercado, ele não anda em linha reta. Ele anda fazendo impulsos e correções pela oferta e demanda. E tem um determinado preço e padrão que eu tenho que aceitar que eu vou pagar, né? Eu sempre dou esse exemplo pros alunos. Falo, imagina que você vai na Magazine Luiza e eu quero comprar esse computador. O computador custa R$5.000. Se amanhã eu não comprei e ele começa a subir, R$5.100, R$5.200, R$5.300, o que você vai fazer? Você vai falar, porra, caraca, ficou caro, eu não vou comprar. Mas no primeiro desconto que ela der, você vai olhar e vai falar, opa, ficou mais barato. Aí você vai dar uma olhadinha, talvez você compre de impulso ali na hora. É o pullback, né? Só que se ele baixou e depois ele começa a voltar a subir, que é o pivô de alta, aí você vai falar, não, agora é a hora mesmo de comprar, porque ele vai ficar mais caro do que ele tava. Aí isso trouxe uma outra luz, entendeu? Dentro do mercado. Porque aí você olha pro lado, você vê o preço, você fala... Muitas vezes as pessoas não olham a questão de preço, né? Cara, mas o preço é importante, não é à toa que ele tá no gráfico. Então não é só uma figura. Então, por exemplo, hoje em dia o dólar tá R$5.70. Cara, eu sei que o dólar, assim, pela análise conjuntural que a gente faz, é pro dólar tá na faixa de R$5.40. Então, eu sei que ele tá caro, eu não vou me expor a isso nesse momento, né? Então eu vou esperar um preço mais adequado pra ele, se eu for pensar em swing trade, ou comprar dólar pra mim, enfim. E no day trade é a mesma coisa, né? A gente consegue perceber. Aí, como que eu traduzo isso pra análise técnica? Cara, pra mim é assim, quatro barras da mesma cor, ou melhor dizendo, quatro candlesticks, né? Porque no mercado seria, né? O pessoal traz aí o conceito da barra, candlestick, mas enfim, pegar esse exemplo dessa queda. Então, assim, existe uma análise dentro do mercado que fala o seguinte, se o mercado produz oito candlesticks seguidos da mesma cor, ele vai ter mais de 80% de chance de reverter. Só que, pô, se oito candles vai ter 80% de chance de reverter, cara, se eu tiver quatro, eu também já tenho pelo menos mais de 50% de chance de reverter. Então, uma das lógicas que eu utilizo junto com o pessoal é, se eu for entrar dentro de um trade, e eu tô vendo lá, vou entrar num route ou num pivô, tá? Eu não entro se ele já tem três candles da mesma cor. Então, por exemplo, eu tenho uma queda aqui. Se eu me emocionar nessa queda e ver, pô, ela tá rompendo o suporte ali, eu não vou entrar, porque já tem três candles anteriores. Entendeu? Então, é uma lógica que eu vou usando. E isso vai me tirando de várias roubadas dentro do mercado, entendeu? Então, hoje em dia, a minha função como trader, na verdade, e até como orientador, é me desviar de problema. Entendeu? Porque a operação mesmo é uma por dia. Então, durante o pregão inteiro, eu vou só esquivando pra chegar numa e falar, não, acho que agora é a hora. E aí, você vai naquela, né? Perfeito. Então, essa é a ideia. Perfeito. Eu acho isso maravilhoso. Eu gosto muito desse estilo operacional, né? Tipo, é a forma que eu opero também, cara. Opero pouco, faço poucas operações. É. E, cara, é muito interessante essa questão das barras que você falou, né? Você falou, pô, eu sei que se o mercado tem oito barras seguidas da mesma cor, ele tem 80% de chance de reverter, né? E aí, você falando, por exemplo, sei lá, vai perder o fundo. Se tiver três barras já seguidas, eu não entro. É, é uma regra legal essa. Até porque, normalmente, né? O preço já pode estar esticado na média também, né? Exato. Aí, você já vai aliando a outras lógicas, né? É, tem várias lógicas. Porque tem a questão de média. Tem vários contextos que dá pra gente colocar. E esse exemplo que eu falei pra você, essa queda do índice Bovespa que tá aqui, ó. Eu não sei se você vai lembrar do noticiário, tá? Essa foi a maior queda desde 1980 consecutivas do índice. Sim. Ou seja, o próprio índice já tá te falando esse percentual estatístico. Eu lembro que, pô, chegou nove quedas do índice Bovespa seguida. Caraca, já tava assim, caraca. E parece que ele caiu 12, né? Quase completou 13 quedas em 12. Aí, ele fez esse gift aqui. Aí, depois ele fez a 13ª barra negativa. Mas, eu sei que, assim, é uma estatística legal, entendeu? É que, quando a gente opera day trade, a gente não percebe. Porque day trade é muito rápido. Mas, aí, você olha pro índice Bovespa e fala, caraca, porra. Se o índice Bovespa, né, desde 1980 não tinha feito 10 quedas consecutivas, é porque o mercado, ele é oferta e demanda, né? Então, tem essa questão. Sim. Que é muito importante. Boa. Dentro do mercado. Nem Magazine Luiza, em todo o tombo, chegou a fazer isso também, né? E mesmo a situação nas altas do mercado. Magalu fez 99.827 quendos seguidos vermelhos, né? É uma estatística, assim, que você fala, meu Deus. Lá falhou, né? Não, mas não falha. Não falha. Você pode ver, mesmo na queda, tá? Tipo, no meio do caminho, você vê, tem quendos verdes. Sim. Não falha, né? Corrige. Entendeu? Então, tem que ser muito ruim. Tem que ser, tipo, tem que ser um crash, né, literalmente, né? Aquele crash, assim, de tipo, mano, o papo vai a zero agora, agora é só a espera, né? É, porque você vê, você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Deixa eu ver se aqui tem o Dow Jones aqui. Você pega dos Estados Unidos ali, na crise de 2008. Cara, nem na crise de 2008 só aconteceu. Na crise de 2008 foi punk. Você já operava na crise? Não, 2008 não, comecei em 14. Cara, 2008, era assim, o mercado dava 10 horas, 10 e 10, e já tava em circuit break. Minha orelha, assim, ó, ficava vermelhaço, assim, ó, porque eu tinha ações, aí eu entrava pra olhar e falava, nossa, cara. Tô ferrado, velho. É, já 10 horas da manhã, você falava, meu, como é que eu chego até o final do dia, Como é que eu chego até 17? Mas você vê, ó, tá, vamos ver aqui se o gráfico tem. Você vai ver, mas nem dois... Depois que passa a gente ri, viu, mas no momento... Não, no momento, cara, no momento eu chorava, chorava. Mas você vê, ó, mesmo dois... Chorava mesmo? Chorava. É? Cara, eu chorei várias vezes, né? Chorava é um jeito. O mercadeiro não bate, mas ele humilha, né? Cara, uma vez... Fisicamente falando, né? Uma vez, eu tava fechando minha planilha, tal, do mês, assim, aí eu vi lá, né? Porra, eu tinha perdido 80 mil. Tá que pariu. Aí, cara, na hora, sei lá, me deu um bagulho, assim, eu falei, nossa, eu vou desmaiar. Aí eu consegui levantar, eu tava no escritório, aí eu fui atrás do meu pai ali, que ele tava no escritório, falei, cara, me leva pro hospital, me leva pro hospital, eu tô morrendo aqui. Eu quase morri nesse dia. Foi, eu tava fechando a planilha, eu quase morri. Mano, foi foda, né, velho? Ah, mano, é tipo assim, a gente ri, gente, porque passou, porque já chorou. É, porque já faz mais de 10 anos. Entendeu? Na época, né, velho? Ô, mano, meu Deus. Você vê, ó, 2008, ó. Vê aí se tem oito barras de queda seguida, ó. Que o ápice da crise, ó. Cara, é verdade, né? Você vê. É verdade, cara. Entendeu? Então, só que no day trade, às vezes, aparece, né? Ah, sim. E aí é quando você entra mal dentro das operações. Eu vejo isso muito na sala do projeto, porque, por exemplo, eu tenho um setup... Cara, eu acho que é o setup mais básico que existe, mas é super eficiente. O pessoal não dá nada nele. Porque o pessoal fala, pô, isso aí, né? Eu já vi até gente comentando assim, falando mal, tipo, pô, isso aí, caralho. Pivô, entendeu? Tipo, coisa idiota, né? Sim. Só que... Você já pegou a estatística de pivô? Clássico. A clássica da... Da... 40%? 30% a clássica? Ela é baixa, né? O pivô clássico? O clássico é baixo, não é? Não. É aí que tá. É alta? O primeiro pivô clássico alinhado com a média móvel de 20%, tipo, em dólar futuro. Mas você já viu, tem uma estatística de pivô que se pega qualquer pivô. É, de rompimento. Ah, pivô aleatório. Aleatório. É, pivô aleatório. Ela é baixíssima. Ela é baixíssima. Mas aí também é assim, você pega qualquer pivô. Tipo assim, você tira a média e olha só a pivô. Isso. É, essa estatística, eu até coloquei nessa apostilinha que eu fiz lá para os alunos. Inclusive, o pessoal que estiver assistindo, eu tenho essas apostilas aí gratuitas, se vocês quiserem aí, tá, pessoal? Eu deixo lá no Instagram. Pode ser? Boa, a gente declara. Aí você põe lá o link do Instagram, que aí eu anexo lá, o pessoal pode baixar. Boa. Mas eu tenho aqui um compiladinho que eu copiei do... das estatísticas do Thomas Bukowski, enfim. Sim. Porque, pô, às vezes você está operando ali e você quer saber, né? O pivô aleatório, que é o que você comentou. Nossa, é muito baixo. A estatística é baixa. É. Mas quando você joga o pivô aqui, ó, essa tabelinha, né? Com uma condição a mais. Quando você põe uma condição a mais, então você vê, pivô aleatório. 40%. 40%. Agora, pegar um pivô alinhado, 74. Isso pelas estatísticas ali do Thomas Bukowski, né? Sim. Aí... Esse alinhamento, de acordo com ele, é qual? É. Alinhamento com a média móvel de 20, né? É até o que eu ia te perguntar, pra você dar um exemplo pra gente. Tipo assim, como que seria... como que você enxerga esse alinhamento? Como que seria essa entrada? É, eu vou mostrar pra vocês. Entra por violação? Espera que anda o gatilho? Como é que você faz? Enfim. Mas aí, pode continuar que a gente chega lá. Eu vou mostrar todas essas regras. Mas eu... Então, pivô alinhado, né? O Thomas Bukowski falava ali, pô, se tiver um pivô alinhado e tal, ele vai te dar uma estatística maior. É... Se a gente... Aí, o que eu fiz? Eu falei, pô, será que é mesmo? Aí, eu fui tirar no dólar essa estatística. Tá? Então, pegando desse ano aqui, ó. Olha... Cara, aquela... 74% de acima. Aquela apostila... Foi igual. Eu fiz aquela apostila em 2019. Ah. Nós estamos em 2024. 74% é um bizarro. É bizarro, cara. Cravado. É bizarro. Entendeu? Cravado sim, na vírgula. No percentual. Loucura, né? Eu falo... O pessoal não acredita, muitas vezes, mas o dólar é muito bom de operar. Eu também acho. Porque o dólar é muito técnico. Mas o que seria esse pivô alinhado, né? Porque o pessoal deve estar perguntando... Caraca, que merda é essa? Que é isso, né? De pivô alinhado. Eu vou dar um exemplo aqui na apostila. E aí, eu ponho um exemplo no gráfico pra vocês entenderem melhor, tá? Mas, basicamente, quando a gente está falando desse pivô alinhado, é esse contexto. E aí, eu defini algumas regras pra ele. Porque quando a gente está operando, eu acho que o mais importante é definir regras, né? Então, quais são as regras que eu defini, tá? Pelo menos, dois candles, né? Como está aqui na tela. É que eu acho que eu não tenho a canetinha pra mostrar, mas... Seriam os dois candles, pelo menos, numa única direção. Perfeito. Aí, como é que eu vou validar isso? Pelo tamanho do corpo do candle, o corpo tem que ser cheio. A máxima deles, ela tem que estar em sintonia com a outra. Então, se eu estou falando em alta, a máxima desse tem que ser maior que a máxima do anterior. Perfeito. E a mesma coisa, a mínima. A mínima também tem que ser maior do que a mínima anterior. Então, aí você tem barras de corpo, né? Então, pelo menos dois, pra poder falar, pô, tá subindo ou tá descendo, né? Porque se eu um só, eu não vou saber o que tá acontecendo, né? Perfeito. Aí, usando aquela regra, assim, ó. Se o impulso tiver mais do que sete barras, oito barras, não valida um pivô. Porque a gente já sabe que se tiver oito barras, 80% de chance de reversão, então eu não vou validar. Então, de duas a cinco barras seria o ideal pra você ter um bom impulso. E aí vem a correção. A correção, ela tem que ter pelo menos um candle da cor contrária, né? Então, se é alta, então tem que ter um candle de baixa. Se é baixa, tem que ter um candle de alta. Pelo menos um, se tiver um, você já considera. É, mas ela é uma regra combinada. Um tem que ser cor invertida. Tá, aham. E aí, a outra regra combinada é que ele tem que ter, entre essas barras de correção, ela também tem que ter a sua máxima menor que a máxima do candle anterior. Perfeito, aham. Assim como a mínima, também tem que ser menor que a mínima do candle anterior. Boa. Porque aí forma o impulso e a correção, né? E aí tem o retorno do pivô de alta. Esse retorno, aí entra aquela regra das três barras. Ele tem que romper até a terceira barra da mesma cor. Aí, essa regrinha é do price action. Uhum. Aí, entre, dentro dessa regrinha, aí eu vou inserir uma média móvel de 20. Aritmética. Pode ser aritmética ou pode ser até 21 exponencial, que é muito comum o pessoal usar no mercado, né? Uhum. E aí, essa média tem que estar alinhada com o movimento, né? Não pode estar muito distante aqui a média. E eu coloco a retração de Fibonacci. Que, pra mim, nessa situação, a retração mais importante é de 50%. Perfeito. É um cabo de guerra, né? Então, eu tô puxando você pra um lado, você tá me puxando pra aí. Quem chegar aqui no meio, perdeu. Você gosta da retração de 50 no dólar. Então, a retração de 50, se você olhar numa batalha, né? Que nem eu tô vendo o touro ali. Se você olhar numa batalha de força, se eu tirar um braço de ferro com você, se você estiver levando mais do que a distância daqui pra cá... Você tá em vantagem. Você vai ter vantagem. E a mesma coisa no preço, né? Então, os 50%. Então, 50%, essa análise de impulso, essa análise de correção, a retração, e aí você tem a formação do pivô. É legal porque você tem não só pivô, você tem route, você tem, né? O que o pessoal chama de ponto contínuo, tem dual brooks lá, acho que o pessoal chama de L1, não é? Não, é H1, né? Porque é de alta. H1, enfim. No mercado financeiro, nada se cria, tudo se copia. Sim. Porque esse é o lance. Cara, pegando essas regrinhas e aí partindo pro gráfico, né? Eu consigo começar a identificar, por exemplo, esses pivôs. Então, por exemplo, tem um pivôzinho aqui dentro do dólar, ó. Não parece, mas tem, tá? Então, você vê, aqui eu tenho o impulso dele, ó. Pode ver que tem essa barra vermelha parando aqui no meio, tá? Seria uma barra ignorada, mas enfim. Olha pra máxima delas, ó. Máximas mais altas que as anteriores. Quantos candles eu tenho aqui de alta? Tenho seis candles, porém, o candle 4 é um candle praticamente neutro, assim como o candle 2, né? E o 6 é onde deixou o topo. Então, de impulso mesmo, quantos candles eu tenho aqui? Três, tá? Aqui é o candle 1, candle 3 e candle 5. Aí ele faz a correção, ó. Barra vermelha, ó. Máxima e mínima menor que a do candle anterior, que é o 6. E deixou um suporte aqui no candle 8, certo? Esse suporte deixado aqui dentro do candle 8 é o suficiente pra eu lançar um pivô de alta. E aí, como é que eu pego essa estatística, né? Projetando sempre o espelhamento dele pra cima aqui, ó. Eu vou lá e vou projetar o espelhamento dele pra cima. Deixa eu ver, porque ele não pegou aqui. Projeta esse espelhamento dele pra cima. E aí eu vou ter primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo e assim sucessivamente. E alinhado com a média móvel de 20. Esse foi um exemplo que eu peguei agora porque tava aí na mão, tá? Nesse caso em específico, esse trade, a gente ontem tava acompanhando o mercado ao vivo, eu passei, eu não fiz. Mas por quê? Porque aí tem outra regra que eu vou colocando. Vou colocando várias regras, entendeu? Uma outra regra que eu coloco é a 200. Então, se eu vou entrar aqui nesse rompimento, se a 200 tá muito próxima do meu primeiro alvo... Você tem um espaço curto. Aí eu falo, pô, o espaço tá curto, melhor não entrar. Então aí, esse tipo de operação, eu evito. Mas ele é um pivô, né? Se eu pegasse aqui o gráfico olhando somente a média móvel de 20, é um pivô, tá? Essa é a ideia. E aí, por exemplo, esse trade entra na sua estatística. É, esse em específico não vai entrar por causa da média móvel de 200, que ela tá lá em cima, tá? Então assim, pra entrar na estatística lá, esse eu poderia colocar como um pivô aleatório, vai? Mas pra entrar mesmo, dentro da estatística, aí eu vou atrás dos pivôs que estão mais limpos. Inclusive, tem várias regras que eu vou criando aqui pra evitar dentro do mercado. Por exemplo, tá vendo que aqui tem um pivô, né? Pra cima. Sim, sim. Só que esse pivô, se você reparar, ó, ele perdeu um suporte aqui, ó. Uhum. Quando ele perde esse suporte, que ele volta pra cima, eu coloco uma regra que eu só vou entrar se ele vir, tocar na 20 e romper o topo. Entendi. Porque ele pode falhar. Tá. Isso é de tanto tomar stop na vida. Sim. Aí você vai tomar stop. Um pico, né? É. Tipo assim, você toma um stop à noite, você vai pro gráfico e você fala, cara, por que será que eu tomei um stop? Aí você começa a analisar. Aí você fala, porra, não tocou na média ali. Aí, o que que eu faço? Eu tenho a planilha aqui, tá? Então, isso é tipo assim, aqui na planilha tá os mais básicos que eu deixo pros alunos. Mas, por exemplo, porra, tomei um stop, alguma coisa nesse tipo, ó. Por exemplo, volta em V, que é um setup também que eu opero junto com os alunos. Dependendo da forma como vai ficando, ó, eu vou colocando. Aí eu vou escrevendo ali, entendeu? Que aí eu vou chegar numa conclusão de como é melhor pra operar, entendeu? Tipo, o pivô alongado, ó. Se o pivô for alongado, é melhor esperar um power na 20. Tá. Sabe o que é o power, né? O power breakout. É o power breakoutzinho, né? Então, isso são coisas que eu vou sempre colocando dentro das regras pra poder o quê? Pra poder me livrar de dias que o mercado possa tá muito ruim, me gerando muitos stops, e aí eu consigo ficar mais tranquilo, ó. Esse dia aqui, ó, a gente fez esse dia ao vivo junto com os alunos. Foi esse rompimento, ó, no dia 21. Tá vendo? Inclusive, esse trade a gente fez aberto no YouTube. E aí você compra a violação do 2? Compra a violação do 2. Stop no fundo do 3? Stop no fundo do 3. Aí eu vou carregando. Então, entrada, primeiro alvo, tira um parcial, depois tira outro parcial, e no terceiro alvo outro parcial. Olha muito pra risco-retorno? Oi? Você olha muito pra risco-retorno? Não olha muito. Ou você foca mais taxa de acerto? Não, mais taxa de acerto. Porque, na verdade, aqui na planilha, tá? É, eu tenho tudo baseado em taxa de acerto. Mas eu tenho os pontos tudo colocado também. Tá. Então, aqui na planilha, por exemplo, eu coloco os pontos aqui do lado, ó. Pra saber ali como é que tá. Entendeu? E aí eu vou fazendo primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, quarto alvo de FIBO, né? A carregamento pela média móvel de 9, barra, barra. Enfim, eu vou colocando tudo. É, se você for ver, por exemplo, quarto alvo ou terceiro alvo, às vezes as pessoas pensam assim, o quarto alvo é dois do risco. Tá. Né? Você ganha duas vezes o risco. Aham. Se você for olhar aqui, por exemplo, o terceiro alvo não chega a dois. Só que eu tenho em pontos mais lucro do que no quarto. E a minha taxa de acerto também é maior. Boa. Então, isso é importante. Claro, porque compensa mais pra você, né? Entendeu? Às vezes é até difícil explicar isso pra muitos alunos, porque, por exemplo, o cara pensa assim, ah, eu vou operar dentro do mercado, você tá pegando o primeiro alvo, quando você toma stop, o stop é o dobro. Pode ver, o stop é o dobro, tá? Mas dependendo da taxa de acerto, ele é lucrativo. Sim. E isso daqui é um aspecto psicológico. Totalmente. Entendeu? É. É. Totalmente. Quando você entra na operação, você já vai na rapidinha, você já, opa, você já consegue respirar. Sim. Né? Eu não sei como é com você, mas quando você entra, eu pelo menos entrei num trade, às vezes você tá meio pesadão, você fica até meio... É, uma coisa que eu faço, assim, quando eu tô pesado, eu tô muito incomodado com o trade, tipo assim, eu, eu sabe, porque assim, eu, eu não tenho essa, essa, essa setupização, essa setupização, por exemplo, sabe? Essa questão das quantidades de barras, etc, enfim, né? É uma análise bastante discricionária. Não é que, no fim das contas, casa muito, por exemplo, com o que você tá falando, né? É porque, na verdade, o discricionário, às vezes o pessoal pensa assim, ah, análise discricionária, tal, não sei o que lá. É, vem do Léo, ao Léo. É, tipo, mas na verdade, análise discricionária, é na verdade que você já aprendeu esses padrões, você já sabe o que tem que fazer, e na tua mente você só tá fazendo. Entendeu? E você casa ele com outras coisas. É. Você liga procurando confluência, etc, enfim. Exatamente. A gente faz muito isso, tipo, essas regras que eu vou fazendo junto com o pessoal, porque eu venho fazendo esse compilado de regras, deixa eu ver até se dá pra apresentar uma regra aqui pra vocês, mas eu vou fazendo um compilado de regras. Esse compilado é mais ou menos esse meio, esse meio que intermarketing, entendeu? Legal, aham. Dentro, deixa eu ver aqui, que eu gravei a última. Deixa eu ver onde tá aqui. Deixa eu ver, acho que foi aqui, ó, virada de chave. Foi até um curso que eu fiz, faz recente, esse curso, a virada de chave. E qual que é a ideia desse curso? Então, ó, por exemplo, regras para o pivô clássico. Então, eu fui colocando regra a regra, né? Então, essas regras em si, elas têm muito a ver também com essa questão, tipo, ó, de repente ali tá acontecendo alguma coisa, dá uma olhada no indicador, tem muita coisa assim, entendeu? Legal, legal. Só que para o iniciante é bom porque ele vai tendo uma direção. Com certeza, com certeza. É, e ali, tipo, igual é quando você, né, você falou, pô, porque quando eu entro na operação, né, às vezes fica enrolado demais e tal. Cara, quando começa a enrolar demais, tipo, eu começo a ficar desconfortável, eu olho de novo tecnicamente, que é o que a gente faz. Dá uma olhada de novo e fala assim, cara, eu tô viajando ou eu ainda continuo vendo o que eu vi na hora de entrar? Pô, eu continuo. Cara, posicionando gain, loss, sai da tela. É, isso aí. É uma boa. Sai da tela. É, eu tiro... Porque senão tu acaba, tu vai mexer, tu vai mexer em 3, vai inventar moda, aí você interfere totalmente aí na estatística. Ah, interfere, é. Aí é uma verdade. Aí não mexe, aí o 7,4 vai virar 40, vai virar 50, aí, cara, mexeu numa variável, mexeu em tudo, né? Mexe em tudo. Mas, por exemplo, uma estatística que eu vou tirando, por exemplo, entrei na operação. Então, por exemplo, você fez um pivô de alta. Se ela faz um pivô contra antes, eu coloco aqui. Porque, às vezes, aqui, por exemplo, ele deu loss, ó. Mas como ele fez um pivô antes, pô, eu poderia ter saído antes, sairia com loss, mas um loss menor, entendeu? E aí, qual que é a ideia? Eu quero saber aqui se esse loss é vantajoso ou não. Porque tem muita coisa dentro do mercado que, às vezes, a gente pensa assim, pô, se eu usar o stop cutucada ou, como o pessoal fala, né, stop violino, né? O André fala bastante do violino. Enfim, eu posso ver aqui quantos trades, por exemplo, eu cheguei a tomar dentro do mercado onde o stop cutucado eu não salvo. Não adiantava nada. Não adiantava nada, entendeu? Então, por que que isso é bom? Porque quando eu vou fazendo esse tipo de filtro, eu já sei mais ou menos como conduzir, né, a operação. Ontem, por exemplo, tomei um stop ali por não ter usado cutucada. Devia ter usado, entendeu? Eu estava operando aqui de manhã junto com os alunos do projeto, né? E nós entramos aqui logo no comecinho do dólar. Logo de manhã aqui, ó. A gente já posicionou a entrada aqui. Por quê? Porque eu vi um pivô aqui, ó. E o candle 6 perdeu, buscou o fundo. Para mim, isso aqui, ó. O que que tem? Dois candles, a barra vermelha, a máxima e mínima menor. Rompeu a 20 ali. Perfeito. Falei, beleza, entrei. Entrou na operação do 3, do 2 ali. Aí, só que o que eu fiz, que é uma coisa que, porra, isso me incomoda. Tanto que muitos alunos chegam para mim e falam, ah, por que que você não configura a ordem oco? Por causa do stop cutucado. Entendeu? Eu não configuro a ordem oco. E quando eu entro na operação, esse é um mal que eu tenho, mas também eu sou supersticioso. Tá. Entendeu? Todo trader é. Sim, quando eu entro na operação, eu não coloco o meu stop de imediato. Tá. Você fica mais confiante. Tá falando isso para os iniciantes. Mas é ótimo você falar isso. Para os iniciantes. Mas por que que eu não coloco? Porque é a lei da atração. Parece que é um rima. Toda vez que eu coloco a porra do stop... Parece que ele... Ele atrai. Eu não coloco. Os alunos que estão no projeto sabem isso. Muitas vezes os alunos olham e falam... Por que que você não colocou o stop? Eu falei... Calma, caraca. Pensa positivo. Porra, meu. Vai entrar para ficar pensando negativo. Aí quando chega na região, você coloca. É. Aí eu vou acompanhando. Aí você solta lá e fala... É claro que... Pô, eu estou falando isso... O aluno novo que vai ver vai falar... Porra, mas e se cair a internet? Porra, mas você tem um backup. Você tem o celular. Você tem duas, a internet. Você tem... Já aconteceu de eu estar na operação e tomar uma varada. Já aconteceu. Sim. Fazer o quê? Caraca. Mas a probabilidade é baixa hoje em dia. Mas você vê, ó... Aí eu fui... Estava lá no YouTube. Aí eu falei... Não, eu vou colocar educativamente e tal. Aí eu coloquei... Porra, não devia ter feito. Por quê? Aí você voltou o mano rabo. Se eu faço aqui stop cutucada... O que seria o stop cutucada? O Kendall fechou cutucando a média móvel de novo. Se eu faço o stop cutucado aqui... Porra, eu salvo a operação, cara. Aí ia ter um puta lucro. Você espera o que andou fechar para poder stopar o meu. Para poder stopar, entendeu? E funciona. Funciona. Tem que saber o ponto onde você vai fazer o stop cutucada. Tipo assim... Você não vai fazer um stop cutucado aleatório. Senão você vai tomar cutucada toda vez. Você vai tomar cutucada toda vez. Mas, cara, você olha para o gráfico. Você fala... Porra, média móvel 45 graus subindo. Pô, não vale a pena tentar uma... Dar uma chance para a média. Você poderia tentar dar uma chance para a média de 20 até. Sim. Você entendeu? Sim. Até mesmo pela localização de preços. Que é a zona de armadilha aí, né? Cara, uma localização de zona de armadilha, como a gente fala... Existe o ping-pong. Então, se ele está na 20, ele vai para 200. Se ele está na 200, ele vem para 20. Tá. Então, porra... Poderia dar uma chance para a média, entendeu? Perfeito. Então... Essas estatísticas que eu vou tirando. Vou fazendo, claro. Não são só esses setups. Tem vários, tá? Mas eu vou tirando. Tirando em times frames diferentes. Então, aqui eu tenho o do 2 minutos. Tenho o do... Dele normal, tá? VWAP. É... Cara, tem coisa para caramba aqui. Em qual tempo gráfico você mais gosta de fazer a execução do seu trade? Cara... Dois ou cinco? Eu gosto dos cinco minutos, tá? Mas, ultimamente, o dois minutos tem dado uma resposta melhor. Também acho. E aí, eu desci o time frame. Entendeu? Cara, a galera que usava cinco. Essa galera que já está no mercado há mais tempo que usava cinco. Todo mundo foi meio que obrigado a adotar o dois, né? É. É, porque o mercado, ele está dando muito tiro logo de manhã, né? Então, mercado abriu. Se você, tipo assim, porra, for entrar assim, ah, vou entrar no rompimento logo da primeira barra, até você esperar criar um movimento, alguma coisa, o dois já fez, já te deu a direção, já te deu lucro. É. Qual que era o problema do dois no passado e por que que eu tinha parado ele durante um tempo, tá? Vou explicar aqui para você. Eu tenho aqui as estatísticas dele, ó. O que acontece, ela é sempre positiva, muito positiva, tá? Isso aqui é a quantidade de pontos feita ali, né? Do ano passado, tá? Boa. Mas qual que era o problema aqui, ó? Por exemplo, pô, ia ter um trade no ganho, ele dava três pontos. Aí chegava um loss... Eu perdi três vezes mais. É. Por causa do time frame curto. Então, eu comecei a pensar, pô, como é que eu vou adaptar o dois para ele ser vantajoso? Aí eu fiz estatística em cima disso e eu consegui chegar a uma conclusão legal. Essa é legal. Tipo, cara, e se eu colocar um ponto fixo? Tipo assim, entrei no trade, cinco pontos é o alvo, independente. Tá. Dá resultado? Aí eu fui lá e percebi que dá, entendeu? E aí eu falei, porra, tá aí. Mediu tipo cinco, foi lá medindo... Por exemplo, olha aqui, ó. 50% de taxa de acerto, mas eu jogando cinco pontos fixos, ó, eu tenho um resultado positivo. Então, cara, são coisinhas muitas vezes idiotas, né, que a gente faz dentro do mercado e que a gente vai conseguindo olhar e falar, caraca, meu, como é que eu nunca pensei numa coisa dessa? Legal, cara, curioso pra caramba. Tipo, uma estatística idiota, mas que se você parar pra pensar, você fala, porra, cara, eu posso fazer isso no meu trabalho. Isso é legal. Gráfico de 100 minutos. Aí você fala, porra, mas por que 100 minutos? É o 100 minutos, é o tempo da abertura do mercado brasileiro com o mercado americano, mais 10 minutos que tira a volatilidade do mercado americano. Certo. 10 e 40, certo? Perfeito, perfeito. Aí você vai no índice, então você coloca no índice futuro aqui, o gráfico de 100 minutos. E aí você pega, então, por exemplo, ah... É quando a média de 20 passa a valer, né? É. Dependendo do gap. Se for no time frame, é. É, lá nos 5 minutos, né? Mas, olha que coisa, né, tipo assim, ah, tipo, ó, tem aqui 100 minutos, ó. Aqui não aconteceu nada esse dia porque ele ficou dentro da barra. Nesse outro aqui, ó, a gente tem, então, o mercado trazendo uma movimentação de queda, ó. Rompeu a mínima, e aí você vê a queda aqui da barra 2, certo? Aí, qual que é a ideia? Espero 100 minutos, marco a máxima, marco a mínima, perdeu a mínima ali, eu entro, coloco um stop na outra ponta e coloco um alvo. E aí o alvo, eu posso manejar aqui da forma que eu quiser. Então, por exemplo, ó, alvo de 700 pontos, alvo de mil pontos, ou ficar na operação até o fim do dia, faltando 15 minutos pra encerrar, você encerra o trade. Boa. E aqui, ah, o stop de mil pontos fixo, se der, stop, você estopa, se for a barra menor, aí você estopa na barra melhor ainda, tá? Perfeito. Tipo, uma coisa idiota. Mas aí você olha e você fala, caraca, meu, tipo, dá um resultado, sabe? Então, por exemplo, levar até o final do dia, você tem 5.355 pontos de ganho, né? Em oito meses dentro do mercado. Aí, o que eu comecei a perceber nessa estatística? Essa estatística, ela meio que vai acompanhar a oscilação do IBOV, né? Então, IBOV subindo, IBOV caindo, ela vai estar acompanhando meio que o movimento do Ibovespa. Então, por exemplo, vamos supor que você quer o benchmark do IBOV, mas tanto na alta quanto na queda. Cara, tá aí. Entendeu? Você tem estatística pra isso. E aí, o mais interessante é que pode parecer que não, mas dá certo. Entendeu? Aí, barra de 100 minutos, não gostei. Vou pegar a barra de 65 minutos. Por que 65? Abre o A Vista, espera 5 minutinhos, porque às vezes ele dá aquela, né? Rabiscado. Aí, você pode fazer também. Você também tem positivo. Não é tão positivo como aquele outro. Mas é positivo. Mas é positivo. Agora, depende do alvo. Porque se eu botar o primeiro alvo de 700 pontos, aí dá negativo. Mas se eu colocar um alvo de mil pontos, olha a diferença. Entendeu? Então, cara, é um universo muito louco isso. Porque você começa... Você vai brincando com as variáveis, né? Brincar com as variáveis e aí você... Cara, você chega num mundo assim que você fala, meu Deus, como é que eu nunca fiz isso antes? Cara, assim, só pra vocês terem uma ideia, tá? Quando eu aprendi a fazer, é que eu acho que aqui nesse computador eu tô sem. Deixa eu ver. Que eu tinha salvo uma vez. Eu acho que eu tô sem aqui. Uma planilha que eu tenho é antigaça. Na primeira faculdade que eu fui fazer, eu tava operando e tal, dentro do mercado. E aí, o que que aconteceu? Eu aprendi a fazer essas estatísticas. Então, tipo assim, cara, vamos mexer nos pauzinhos ali e vamos começar a fazer estatística. Eu abandonei a faculdade pra fazer isso. Caraca. Ficava fazendo isso o dia inteiro. Tipo assim, mercado fechava, abriu o computador e começava. Valeu a pena? Valeu pra caraca. Entendeu? Aí eu começava e colocava lá. As estatísticas que eu fazia naquela época, dólar não era operável como é hoje. Dólar custava 1,50, então ninguém operava dólar. Era instituição que operava dólar. Pessoa física, que operava dólar assim, era mais, às vezes, pensando num swing, alguma coisa assim. Day trade mesmo, com dólar na 1,50. A avó era pequena. Então, eu tinha estatística do índice, petro e vale. Entendeu? E eram as três que eu ficava fazendo estatística. E petro e vale principalmente em opções. Porque a gente é ambicioso quando a gente começa e a gente quer fazer nas opções porque a gente sabe que vai dar uma paulada se vai dar mais dinheiro. Na verdade, a gente é até meio ganancioso, né? Cara, é que esse computador eu peguei novo, então ele pegou algumas coisas dos antigos e eu não tenho a da estatística, porque eu tinha uma planilha que chamava Radar Ações. E aí, nessa planilha Radar Ações, cara, o que eu fazia? Eu puxava todos os... Ah, aqui, acho que ele achou. Eu puxava tudo do Profit, né? Naquele link DDE, né? E eu ia abastecendo aqui e ia tirando sempre as minhas conclusões ali, estatística e tal, não sei o que lá. Porque na época, cara, na época, se você não fazia algo assim dentro do mercado, você não tinha, cara. Entendeu? Você acha que existia esse Profit mamão com açúcar que tem hoje? É, não, não tinha plataforma, porque é isso. A plataforma era arcaica, né, cara? Tinha que fazer isso aqui na mão, cara. Tipo assim, ah, eu queria saber, se tem fechou fora, fechou dentro da banda, ó. Aí, aqui, ele já me indicava. Tinha que fazer tudo na mão isso aí, cara. Só que o fato de você começar a fazer tudo isso na mão, isso trazia pra gente muito conhecimento. Um aprendizado forte, né? Um aprendizado forte, entendeu? Porque é que nem você pegar uma criança e você falar, cara, você vai aprender a escrever, mas você dá um iPad pra ela. Ela nunca vai saber se escrever. Agora, quando você ia na escola, você não pegava o caderno? Sim. Ih, olha lá. É diferente, cara. O mercado é igual. Então, a hora que eu quero fazer uma operação dentro do mercado, que eu preciso fazer operação, que eu preciso achar uma ação pra operar, cara, você tem que fazer as coisas muitas vezes na mão. Então, tipo, isso tudo que a gente fazia na mão, isso trouxe pra mim um aprendizado, assim, muito grande dentro do mercado, entendeu? Algo que, sei lá. E aí, nessa foi, pô, então vamos fazer estatística, vamos tirar, vamos ver o que tá acontecendo, entendeu? E é isso. Marião, deixa eu te perguntar uma coisa. Você passou um período difícil dentro do mercado. Pô, pra caramba. Além do óbvio de estudar, etc e tal, você acha que, não sei, de alguma forma você chegou a recorrer à espiritualidade? Eu falo assim, espiritualidade de realmente começar a estudar mais sobre, sei lá, se você é um cara cristão, estudar mais sobre a Bíblia, tirar aprendizado da Bíblia, colocar em prática na sua vida, etc, enfim. Ou você não tinha essa maturidade na época? É, assim, eu já cheguei a pensar nisso, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que isso aqui era pura matemática. Então, a resposta pra isso não ia estar lá, entendeu? Tipo assim, como pessoa, sim, já pensei nisso. E, inclusive, com o tempo, isso é uma coisa que você tá ficando mais velho, eu tô ficando mais velho, a gente sente, né? Quando a gente é mais novo, a gente meio que... Ignora. Ignora. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais, né, religioso. É normal isso. Eu acho que isso é normal acontecer. Até, acho que eu ia aprender isso quando eu era criança, né? Tinha professores que falavam, né? Quando vocês são crianças e tal, vocês não... Tem, mas vocês vão ficando mais velho, vocês vão, né, desenvolvendo isso. E aí, claro, hoje em dia, tenho isso, mas... Nesse lado, assim, tipo, pô, tô passando por um período difícil, eu olhei e falei assim, cara, na verdade, a minha resposta pra esse período difícil, ela tá nos números. É a ação, né? Exatamente. Então, eu preciso entender isso, né? Então, talvez até a própria fé que você tem, enfim, a sua espiritualidade, te leve a isso como resposta, entendeu? Talvez uma resposta que veio, tipo, ó, tua resposta tá lá. Senta e trabalha. Boa. Entendeu? Se você quer isso. Porque eu não vou te dar, tipo assim, pô, amanhã você vai fazer o que eu vou. Essa fé inerte, ela não existe. É. Fé sem ação é a mesma coisa que nada. Exatamente, exatamente. E... Mas aí você fala, pô, você é supersticioso. Claro. Entendeu? Tipo assim, durante muito tempo operando, cara, era sal grosso aqui, entendeu? Era mesmo? Alho, entendeu? Cada um com suas loucuras, né? Cara, essa foi engraçada. Eu tava indo muito bem numa época, tava indo muito bem, arrebentando, ganhando dinheiro pra caramba. E aí, perdi tudo num mês. E bem no mês que eu perdi tudo, bem no... Tipo assim, eu tava indo super bem, já tava me achando, né? Porque eu tava com 20 anos. Falei, pô, 20 anos indo bem, ganhando o que eu tava ganhando naquela época. Pronto, daqui 5 anos eu tô voando, daqui 10 tô feito. Exatamente, porque, pô, eu lembro que naquela época você ganhava 50 mil no mês. Cara, era muita grana. Nu. Entendeu? Era muita... Um apartamento em Miami custava 200 mil reais. Então a conta era, pô, 4 meses eu compro um lá. Eu vi isso, entendeu? Negócio maravilhoso, né? Negócio maravilhoso. Aí... Aí, não nada, eu perdi tudo. Vrum! Aí eu olhei, eu falei, puta que pariu. Aí você ficava putaço, né? E cara, bem um dia antes de eu começar a perder tudo, tinha no Facebook. Foi logo quando o Facebook começou. Aí eu encontrei uma professora, que era a minha professora do Ensino Fundamental 1. Era um aluno arteiro. Aí eu encontrei e tal, tava conversando com a professora, ela perguntou o que eu fazia, eu falei. Mó orgulhoso, né? Assim, pô, aquele aluno ali, ó, que não faz nada, ó. O cara se deu bem. Eu, mó orgulhoso, aí no dia seguinte eu perdi. Aí eu falei, caralho, filha da puta, foi aquela mulher, ela migorou. Aí eu fui lá e bloqueei ela. Acho que ela tá bloqueada até hoje. Mas ela migorou, ela migorou. Só porque eu dei trabalho quando eu era pequeno, na escola, ela migorou. Ai, meu Deus. Tinha muito isso, cara. E pior é que depois daquilo, nunca mais eu falei pra ninguém o que eu fazia. E aí, isso aí, tu falando, tipo, é, isso faz muito tempo. Tipo, é 2010 ali, tipo, eu não falei pra ninguém. Eu só fui aparecer assim depois, porque aí eu tive o convite ali, primeiro junto com a, com o Leandro, da LS, e depois junto com o André. Aí eu falei, bom, então tá bom, então vamos lá. Aí depois eu não falava mais pra ninguém o que eu fazia. Caraca, meu. Era supersticioso. Caraca. Nossa, tem umas coisas que a gente é muito jovem, principalmente. Tem umas coisas que você fala que acontecem assim, mano, isso aqui. A professora foi bloqueada. Tá bloqueada até hoje. Ah, é que hoje em dia nem usa mais, né? Deve estar mesmo. Ai, meu Deus do céu. Ela queria tanto, ela queria te seguir, cara. Desbloqueei a mulher lá, porra. Tá de sacanagem, né, meu? Mas eu lembro direitinho, porque fica nessas coisas, né? Eu lembro, pô, conversando, não sei o que lá, ó, o cara cresceu, né? Cuidado do cara lá quando tinha 10 anos, aí, ó. Nossa. Tô na bolsa, tal, não sei o que lá. Ela pensou, que gênio. Dia seguinte, pergito. Essa filha da puta, me gorou, mano. Gordo. É bom demais essas histórias, cara. Eu não aguento, velho. É só... É, eu tô até parecendo um porco rindo aqui já. É só quem opera de verdade tem histórias, assim, né? Fala a verdade. É. E se é, cara? E se é, mano? Eu já tive isso uma vez. Logo depois que eu comecei no mercado, enfim, eu quebrei muito rápido, né? Rápido mesmo. Foi assim, rápido no tempo... Tipo assim, no tempo de mercado foi rápido. E a operação que eu quebrei também foi ninja. Falei duas operações. Eu tava comprado em dólar e vendi índice. Puta foda. Ele foi encerrado pelo corretor ali, deu 42 minutos. Foi uma loucura. Aí eu lembro que, como eu tinha largado a minha carreira e tal, falei, agora eu vou ser só trader. A primeira coisa que o cara faz, troca o monitor, né? Porra, é. Ô, irmão, tá louco? Aí, olha, tá doido? Trader profissional, aí. Ixi. Fui lá, meio que monitorzão novo e tal, não sei o quê. Papaiando só ganhava dinheiro. Mano, eu troquei de monitor, Losa. Falei, ah... Pega o antigo. Eu já fiz isso também. Pega o antigo, não deu sorte. Tá a merda desse monitor, cara. Não tô vendo esse negócio direito. Cara, e assim, e são coisas que... Grafista, principalmente. Tipo assim, cor de candle. Fundo de gráfico. É. É impressionante o quanto a gente se apega a algumas coisas. E quando você muda, você fala, não, peraí que eu... Tá difícil até de ler. Eu não tô entendendo direito. Entendeu? É uma... É, antes o meu gráfico era azul. É muito visível, né? Eu deixava os candles azul e vermelho. É, igual o... Você usava o trid? Não, eu sempre usei o Profit. Foi? Desde a época que eu comecei, sempre foi o Profit. Cara, eu usei o Profit, eu usava o trid, por isso que meus candles... Até hoje, meus candles positivos são azuis. É. É. Eu gostava do candle azul. É que aí depois, né, fica o verde, vermelho, até pra ensinar e tal. Todo material ou é branco ou é verde, né? E aí... E nos Estados Unidos é muito, né? O green bar, né? Então... É, e aí, obviamente, se você usa o candle verde, você usa o fundo branco, né? É. Porque tu meteu o fundo preto no candle verde. O fundo tem que ser creme, é. O fundo tem que ser creme. Não sei se fosse o branco, dá azar também, né? Dá. Também tem que ser creme. Não funciona. Agora tá mais cinza, né? Eu deixei mais cinza por causa da sala. Bom demais. Mas tinha as cores, né? Tipo, você baixava o Profit, a primeira coisa que você ia fazer... Ai, caramba. A palheta de cores, né? Cara, é... Nossa, tive muito disca. Tive muito disca. Qual que é o seu setup preferido? Pivô? Cara, o meu setup preferido é esse pivôzinho de abertura. Tipo, pivôzinho de abertura com power breakout, entendeu? Boa. É o que eu mais busco estar fazendo. Porque eu sei que pivô muitas vezes assustam as pessoas por causa do tamanho do stop, etc. Sim, sim. Mas é claro, vai assustar se você estiver num diário. E principalmente também porque o cara olha também, muitas vezes, o pivô por si só. O cara fica emocionado só com a estrutura, né? Ele não olha outras coisas. Não olha outras coisas. Mas, por exemplo, eu gosto muito de pegar tipo o pivô dentro do pivô, que a gente chama. Tipo, padronizinhos de trick entry. Trick entry, aham. Cara, quando você pega esses movimentinhos aqui dentro, cara, não tem erro, sabe? Coisinha assim que, pô, você olha e você fala, caraca, meu, foi embora, olha lá. Tipo, tradezinho saudável e tal. Mesmo num gráfico mais longo. Quando você vai por dois minutos, aí fica tranquilo. Porque aí o movimento não é grande, entendeu? Sim. E, pô, vamos falar, vai. Mas, cara, isso é um treino legal para as pessoas fazerem dentro do mercado, tá? É, acho que quando eu comecei, eu tinha muito isso, eu fiz muito isso. O meu, eu trabalhava com um trade system quando eu comecei a operar índice futuro. E o meu stop era de 400 pontos. Você acha pouco ou muito? 400 pontos? É, 400 pontos. De 250 contratos. É, eu acho muito. É muito, não é? Eu acho muito. Só que esse muito é o que me ajudou depois a aceitar stops menores. Você tá entendendo? Sim. É assim, cara, você acostuma com um stop que, porra, é grande. Sim. Depois, quando você vai para o outro, você nem sente. Exato. E você fica mais reativo, né? Exatamente. Entendeu? Concordo. Isso me ajudou bastante, entendeu? Então, é, muito, assim, as escolas, né, que eu fiz curso dentro do mercado, tá? Me ajudaram bastante, mas, cara, entender que, assim, o problema que eu vejo maior é o stop, né? O tamanho do stop. Sim. Porque a pessoa entra, ela não faz a conta do stop, né? Não, ela... Não faz a conta do gain. Do gain, é. E aí, começa a voltar um pouquinho, ela já fica assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E agora, stop onde? É. Nossa, e não sei lá. E se chegar nesse fundo, quanto que eu vou perder? O cara já começou errado, né? Já começou errado. Ele abriu a operação sem saber quanto ele ia perder. Cara, eu... Fazendo as operações na tela ali junto com o pessoal na sala, tipo assim, coloquei uma entrada, o cara vendo, tá? Tipo, o stop tá ali. É... Aí eu falando, ó, pessoal, eu vou fazer o stop cutucado, tá? Então, eu vou apagar o stop. O cara vendo eu fazendo isso, mostrando pra ele. Ele não consegue. Aí ele vai lá, ele corta a operação dele. Aí a minha volta dá ganho. Aí eu vou ver lá. E aí, como tá o resultado? Porra, deu loss. Caralho, mas vocês não viram, meu? Tipo... Pô, fiz lá o negócio. Entendeu? É... Mas isso é questão, tipo assim, de tempo. O tempo que você vai entender que, assim, cara, loss é ruim? É ruim, é uma bosta. Mas o loss pequeno, que às vezes o pessoal vende por aí, tipo assim, ó, vou te dar um trezinho com um lozinho de dois pontos. Nossa senhora. Cara, não tem dentro do mercado. O mercado precisa respirar. Aí tomar isso. Entendeu? Vai tomar violino o tempo todo. Já parou pra pensar, por exemplo, assim, vamos supor, um setup também, né? Tipo, a gente pensa muito nesses critérios de setup, mas um setup, assim, de 60 minutos, vai? Onde, por exemplo, eu entro na operação e coloco um setup de 3 mil pontos. Já parou pra pensar? E, tipo assim, vamos imaginar, peguei um pivô, meu setup é 3 mil pontos, bota um alvo de mil. Você fala, caralho, mas se você ganhar, você vai ganhar só um terço do que você pode perder. Mas, e o quanto isso pode te dar de resultado? Porque um setup de 3 mil pontos, qual é a chance dele pegar? Baixíssima. Em tese, ela é menor. Ela é menor. E o alvo de mil, qual é a chance dele pegar? Em tese, ele é maior, porque você vai estar num movimento mais longo, né? Então, tudo é uma questão matemática. Nossa, isso aí mexe com a mente demais do cara. Isso, mexe com a mente. Só que aí, o que acontece? Aí tem aquele negócio, aí o pessoal começa a operar e bem no dia que o cara começa a operar, é o dia que ele dá aquele stop dos 3 mil pontos. É o dia da merda. Aí o cara fala, porra, não é possível. Cara, e o mercado testa, gente. Entendeu? O mercado testa. É. E aí, o cara não consegue levar isso pra frente. Só que se ele permanecesse ali constante, aí ele conseguiria. Só que, dá um mês, o cara já tá fazendo outra coisa que não deveria estar fazendo. Sim. Outro dia até, às vezes aparece, hater e não sei o que lá, o cara falou assim, é, eu fiz a planilha lá, mas eu não consegui ganhar dinheiro. Eu falei, manda pra mim o que você fez, as operações, que eu vou conferir pra ver se tá igual a planilha. Se tiver igual a planilha, eu te dou um ano do projeto de 10%, gratuito. Aí o cara falou, não, eu agradeço, mas eu não quero. Por que que ele agradece e não quer? Não, porque ele não tem, ele não fez. Entendeu? Então, é muito fácil criticar, difícil é fazer. Sim. Cara, e aí, mas isso é fato, e até essa questão que você mencionou, né, você falou, pô, às vezes o cara vem, ele olha a estatística, mas o dia que ele vai, é o dia que dá errado. É. Cara, e assim, o mercado vai testar a gente várias vezes. Pô, quantas vezes o mercado já não te desafiou com essa estatística? Meio que tipo assim, você fala, ah, tem 70% de acerto, aí tu pega 3 dias ruim de loss. Aí meio que o mercado virando pra você e falando assim, aí, você já vai confiar amanhã nessa porra de novo? Já 3 dias perdendo, você olha e fala assim, ai, vou, né, mas vou. A gente tá passando por isso agora em outubro. Outubro não é um mês que tá muito bom, olhando ali pelo dólar. Por quê? Porque outubro, o que eu vejo que tá complicado aqui do dólar é uma questão que tá ligada aí à macroeconomia, mas pegando aqui a estatística dele de outubro, ela não tá tão legal como eu gostaria, né, ela tá dando prejuízo. E aí é nessa que o cara fica, porra, continua ou não continua? O pivô clássico, ó, você vê, ó, tá dando prejuízo. Entendeu? Então, se eu pegar todos os trades, ele não tá tão legal, né? Esses trades aqui que eu tô filtrando são trades reais, operados em sala ao vivo, tá? Ela tá com prejuízo, tá vendo? Menos 25. E o que acontece? É, tem padrões que acabam dando prejuízo, tem padrões que acabam dando lucro, mas enfim. Eu tenho que entender que, pô, ao mesmo tempo que aqui esse mês tá nisso, se eu pegar, por exemplo, mês de julho, que foi um dos melhores meses do ano, aí ele arrebentou a boca do balão, entendeu? Então, você pega aqui, ó, deu 121 pontos, entendeu? 90% de acerto, entendeu? Então, assim, se você não compreender essa lógica, você não vai pra frente. Porque, cara, quem posta na internet, isso é muito ruim, tá? Eu tô na internet, eu vejo na internet, eu gosto mais, eu sou uma pessoa mais discreta, assim, eu não gosto muito de ficar aparecendo, então, eu não fico postando toda hora, tal, não sei o que lá. Mas, você vai na internet, o que os caras fazem? Os caras postam todo dia ganho. Só ganham, os caras só ganham. E não dá, cara, porque não é assim. E assim, só posta só ganho e assim, isso aposta à operação vencedora. É, tipo assim, isso acaba confundindo bastante. Cara, eu falo muito isso lá na minha turma de mentoria. O cara começa, eu falo, ó, primeira coisa, vamos lá, vocês querem... Vocês confiam em mim, de fato? Porque, assim, você já me pagou. Agora, eu quero saber o seguinte, você confia em mim, eu confio. Para de seguir todo mundo no Instagram. É. O cara fica assim, tá louco? Ô, Mário, os caras seguem 40, 50 traders, irmão, que postam em redes sociais. Deixa eu te falar uma coisa, como é que tu faz, velho? É, você fica louco. Ô, você tá... Imagina, o tubo tá ruim, não tá? Imagina, todo dia tá ruim, tu abre lá, pum, gain. Outro dia, gain, outro dia, gain. E o cara é iniciante, o cara não tem essa experiência, ele vai falar assim, quer saber, irmão? Eu vou é pra cá, porque esses caras tão fazendo o certo e eu tô fazendo errado. É, só que aí você vai descobrir que o cara tem duas contas, e ele entra comprado aqui e vendido ali. Aí é os rolê que a galera não sabe dos bastidores, né? Cara, ó, você pega o gráfico aqui do dólar, ó. Olha o dólar. Eu tô olhando aqui essa semana, ó. Cara, esse é os 60 minutos. Tem tendência? Não, zero. Você tem que rebolar aqui, pá. Aí, aí, aí... Entendeu? Se tu for fazer grana aí, tu tem que começar a operar a lateralização. Falhou topo, vende. É, só que aí... É, até pode dar certo, mas esse negócio de falha de topo e falha de fundo, a longo prazo isso quebra. Isso é mais do que comprovado que quebra, porque essa estatística tem aqui, ó. E vou te dizer, Marião, só funciona bem se tiver muita variável junta, com fluência, e fala assim, ó, a falha de topo aí tem que ser de tempo gráfico maior, ou seja, mano, o cara tem que ser bom. Ó, esse... O cara tem que ser bom. Essa falha de topo e fundo, tá, seria o que a gente chama de breakout, né? É, o que eu chamo de breakout, né? Porque breakout é o rompimento, né, de uma estrutura. Aham. É, por exemplo, alinhado com a média de 20, ele tem 74% de chance de dar certo. Então, se você pegar todas as falhas, você tem que pegar aquelas que não estão alinhadas, mas ainda assim, tá, ele tem uma chance aqui de te dar erro, né? Sim, e boa, né? E nada é 100% dentro do mercado. Então, assim, como nada dentro do mercado é 100%, e eu me baseio muito nessa questão, tipo, se o mercado lateralizou, eu já consigo ver na minha planilha os resultados. Cara, isso é uma coisa que, assim, puta, parece... Você vai olhar, você vai falar assim, cara, você vai ficar de boca aberta agora. Aqui é a volatilidade histórica, tá, dentro do dólar. Se você for olhar aqui a volatilidade histórica, né, pegar aqui, ó, desse ano aqui, ó. Se você pegar aqui a volatilidade, olha que interessante. Não sei se vai dar pra ver muito bem aí. Veja, olha essa... Que interessante. Aqui é março, tá, desse ano. Eu vou na minha planilha aqui agora. E eu vou filtrar aqui só o mês de março. Só pra você ver. Isso eu tô pegando dos setups ali, dos métodos que eu tô operando, né. Olha o resultado, 9. Volatilidade, você vai olhar aqui no gráfico aqui agora. Onde tá? Tá no pico de fundo, ó. Tá? O que aconteceu com a volatilidade abriu, ó. Disparou pra cima, certo? Aí agora eu vou aqui no meu gráfico, aqui na minha planilha. E aí nessa planilha agora eu coloco abril. Olha o que acontece no resultado, 79,5. Sim. Aí você fala, não, pô, você pegou a aleatoriedade. Não, vamos continuar aqui, ó. Vamos pra maio agora. Então, vamos pegar maio aqui. Resultado de maio negativo, né. Aí eu volto aqui agora no gráfico aqui. O que aconteceu em maio com a volatilidade? Tingiu o topo, despencou. Aí você vê, junho começou a voltar pra cima a volatilidade. Aí você vai vir aqui e você vai pegar junho. Cara, o mercado é muito foda, porque... É nessa hora que você pega os caras que é picaretão, entendeu? Porque você tem registro, você fala, pô, impossível. Começou a voltar pra cima, certo? Aí você vai olhar ali julho. Que foi, ó, julho, ápice de volatilidade novamente. Uhum. Manteve lá em cima, né? Manteve lá em cima. Aí você volta aqui, ó. E a gente vai aqui, ó. Junho. Junho, julho. Ela voltou lá pra cima. Olha lá o resultado. Aí você vê outubro, né? Então, o que tá acontecendo aqui em outubro? Estamos pra baixo da volatilidade. Tá? Resultado ruim, entendeu? Boa. Então, assim... Como que é algo aleatório e que você vê na planilha objetivo, entendeu? Sim. Então, é aquela análise discricionária que você sabe que o melhor mercado pra operar é quando tem volatilidade alta. Perfeito. Porque é mais fácil eu pegar meus pontos, né? Isso é algo discricionário. Mas aí você vai no lado objetivo, você fala, puta que pariu. É, pô, tem tudo não. Aí você olha e fala, caraca, é uma bruxaria dentro do mercado. Mas não é, entendeu? Então, assim... Isso aí, quando você olha na internet, você fala, pô, o cara ganha todo dia. Nem um dia ele toma loss. Aí você olha pro gráfico, você fala, porra, o gráfico ali deu vários sinal em falso, não sei o que lá. Aí você olha a posição onde o cara colocou a ordem, você fala, por que que o cara comprou ali? Se tem um falso rompimento antes, por que aquele não antes? Mas ele comprou ali no antes, entendeu? Só que ali deu stop, aí no outro ele comprou o triplo, e deu certo. Eles fazem muito isso, né? Sim. Então, vai dobrando, triplicando, quadruplicando. E aí, o cara que opera índice, então, tem os malucos do índice aí, que os caras, tipo... É, porque a conta dos caras... Elas fazem o médio cabuloso, velho. É, a conta dos caras é assim, porra, vendi um curso de um milhão. Então, eu pego 500 mil e vou pro mercado. E aí, o cara vai fazendo isso, esse preço médio. Automaticamente, ele ganha ali, porque ele colocou um risco de 500 mil, ele posta tudo que ele ganhou. Aí ele mostra só o que ele ganhou. Aí ele vende mais um milhão, põe mais 500 mil. Pronto, entendeu? Aí vira, entendeu? E aí, o pessoal olha assim e fala, porra... É, principalmente o leigo, né, cara? Entendeu? Então, cara... Mas eu vou te falar, a CVM tá em cima. E a partir do ano que vem, o cerco vai fechar. Eu acho que a CVM vai... Você acha que ela vai começar... Vai. A pegar essas questões da certificação, principalmente e tal? Vai, vai. Eu tô te falando que vai porque... Eu acho que ela é positivo, cara. Eu busquei a certificação justamente por conta... Porque eu quero as coisas certinhas, ali como tem que ser. Tô abrindo mão de algumas operações aqui do Brasil, mas pra mim tudo bem, porque eu já opero mercado americano desde 2014. Sim. Tão fazendo operações por lá. Mas aqui no Brasil o cerco vai fechar, porque é muito duvidoso. E as pessoas estão caindo, sabe? E aí... E tem uns que não são muito duvidosos, que é extremamente duvidoso, né? É, a CVM tá com bronca do coach financeiro, tá? E mentorias não muito claras, assim, né? O que tá na emenda. Então, a CVM tá em cima disso. Boa. Entendeu? Então, eles estão em cima disso e eu acho que tá certo. Tem que ir mesmo pra cima. Porque, cara, não existe nada no mundo onde você só ganha. Não, tá louco. Tem dois lugares, na verdade, tem dois mercados no mundo onde você só ganha dentro da rede social. O primeiro, aí não importa a ordem, o primeiro é o mercado financeiro, principalmente o trading, onde todo mundo só ganha. E o segundo é bet. Você já viu alguém fazer anúncios de bet mostrando um loss, perdendo? O foguetinho explodindo? Não, o foguete do cara nunca explode, mano. O foguete dele não tem ré, entendeu? É bizarro, né? E o problema é que aí esse mercado confunde com outro mercado, né? Porque, você vê, aqui é um mercado estatístico. Sim. Então, aqui, eu tenho estatística e outras. Você tem análise também fundamentalista, você compra ação, assim, do nada. Quando você vai comprar uma ação, por exemplo, swing trade, eu, pelo menos, quando eu vou fazer um swing trade, pode estar aparecendo ali na ação, eu vou dar uma olhadinha pra ver como é que tá, entendeu? Tipo assim, a estrutura da empresa. Sim. Tipo, eu não faço swing trade em empresa que eu tenho o pé atrás, entendeu? Então, se eu for fazer um swing trade puramente pela análise técnica, aí eu vou no Itaú, entendeu? Eu vou no Bradesco, vou na Vale, vou na Petro, vou em coisas que eu sei que são mais, assim, são empresas que eu posso contar mais. Mas isso é pela experiência que a gente tem dentro do mercado. Porque uma hora, qualquer coisa pode acabar. Sim. Né? Sim. Mas, pô, eu tô desde o mercado lá, desde 2007. Então, desde 2007, eu já vejo, pô, a Vale já tava lá. Já era uma puta empresa. O Itaú já era uma puta empresa. Na época, não era a Itube, a ação do Itaú. Era o Itaú mesmo, né? O Unibanco não tinha juntado com o Itaú ainda. E, cara, era, tipo assim, você sabia que, assim, você podia contar com aquilo, entendeu? que aquilo ia estar lá, né? Agora, tinha várias outras empresas de aventura dentro da Bolsa naquela época que hoje não estão. Sim. Tipo o AGX. Tem que ter um monte, cara. Nossa. Eu já operei muito o AGX, eu fazia muito day trade. E diz que era boa bagacete, né? Era uma das melhores. Eu nunca fui operar o AGX, cara. Era a melhor ação que tinha na época pra fazer ali em 2011, 2010. Ela parou em... Foi 2000 e? Ah, eu já nem lembro. Ela parou mesmo, 2014, sei lá. Eu acho que foi 15, 15, 16, 15. Uma coisa assim. É, mas aí ela já tava ruim. O 2010, ela era... Cara, ela chegou a ser a opção mais negociada da Bolsa. Que doide, mano do céu. Eu tenho noção. A opção, tipo assim, um papel que tinha a opção mais negociada da Bolsa e era um vazio. O que que era a empresa depois? O que que era a empresa? Nada. Era um... Era uma... Era uma... Era uma... Era uma expectativa de algo que, de fato, não era... Nunca foi... Tocado, palpável. Não existiu. Tipo, até existe lá. O pré-salve. Até pode existir e tal. Ok, existe. Não vamos. Mas e aí? Nós vamos pegar isso como? É, foda. Isso é foda. Foi uma especuleta braba, hein? Foi. Foi especulação pura. Mas era boa. Inclusive, é... Eu tenho estatística velha lá guardada em... nos meus arquivos antigos dela. Porque eu operava ela pra caramba. E era técnica. O? Cara, fantástico. Era fantástico. Porque análise técnica... Qual que é os princípios ali, né? Da teoria de dar o volume. Esse volume. Entendeu? Então... Cara, o que tá com volume é o que dá mais certo. Boa. Entendeu? Boa. Exatamente. Cara, tem volume alto? Ela vai dar certo. 2020. Qual que era uma das melhores ações pra fazer day trade dentro da Bolsa Brasileira? Vamos ver se você sabe. 2020 day trade? Ações? É, até 2020. Tá. 2018 a 20. Eu vou te falar a que eu gostava, tá? Porque veio numa crescente muito forte. Eu gostava de CSN. Adorava. Até 20... Até julho de 22. Era maravilhoso. Aí a liquidez sumiu. hoje é um mico dos infernos. Negocia quase nada. Difícil de entrar. Impossível de sair. No preço que você quer. Enfim, mas eu gostava de CSN. É. Mas era Magalu. Cara, Magalu. Era fantástico. Eu preciso te falar. Magalu tinha um volume bizarro. É. Bizarro. É verdade. É verdade. Estatisticamente, nessas... Nesses setups que eu fazia? Ela voava. Voava. Era CSN, né? Que eu peguei também. Era muito técnico. E ainda é bom demais. Eu adorava CSN. Cara, a gente fala... Ah, você opera o quê? Eu opera dólar índice e CSN. Como assim, CSN? Cara, eu vou lá operar pra tu ver. Não, em CSN... Então, CSN é uma empresa que você pode contar no futuro. Entendeu? Então, hoje... Se espera, né? O volume tá fraco, tal. China... Mas ela já se provou ser primamente perene do tempo, né? Ela é estável. Quando eu comecei lá no passado, já era estável a CSN, entendeu? Então, isso é importante. A empresa ser estável desde o começo até o fim. Nossa, saudade, hein? E assim, cara, tem uma característica que muita gente não sabe, porque é novo de mercado, enfim, né? Que é o seguinte, quando essas ações maiores, né? Quando as blue chips, de fato, elas começam a ter um bom volume, quando o volume volta pro mercado de ação, o mercado fica ótimo de operar. E aí você fala assim, ah, então, ótimo de operar o mercado de ação. Também, mas o nosso mercado fica bom. É, o nosso mercado, ele é fantástico. O dólar fica top de operar. O índice fica bom de operar. É. Entendeu? Por quê? Porque, pô, tem volume pra cacete. Então, normalmente, você tem um direcional, você tem movimentos mais técnicos, entendeu? Né? Você tem um... A situação muda. Uma situação by the book ali, né? Você tem uma situação mais próxima do livro ali, aquela coisa que você fala, cara, que legal, pô, tá bom de operar. Não, tem que ser um mercado que está em ascensão, que chama a atenção, chama a volume. Por exemplo, você vê o dólar. Não é por mal, mas, cara, o dólar esse ano, ele decepcionou um pouquinho, né? Sim. Porque ele estabilizou aqui. É, não sei se você sabe, mas na análise técnica, quanto mais largo é um range, mais difícil de romper. Perfeito. Né? Então, ele está nesse caso. E, é... Aquela direção, tipo assim, vai passar esse 5,70 ou não vai? Entendeu? Porque enquanto ele não está passando, ele dá que vai, volta. É, e ele... Dá que vai, volta. Para quem gosta de retração, o André gosta. Paga cacete de retração. Esse topo do dólar aí, ó, essas voltas aí, depois desse movimento de queda, é retração de meia um. É. Cravado nesse meia um aí, que não sai daí. Que é a retração que você está pegando o quê daqui? É, até... Não, até a mínima do 183 lá, ó. 183 ou 160. Quem é do 160? Onde está o 160? Eu não estou vendo aqui. Lá no fundinho, depois do dia 5 de agosto lá. Ele teve aquela... Para cá? Aí, esse que é doido. Aí, ó, olha lá. Ah, tá, tá. Parado lá no meia um. É. Eu fiz umas grana aí. Dessa, é, dessa perna, né? Isso, dessa perna de baixo. Mas se você pegar outra perna aqui, ó. Ah, não, é. Também é o meia um de baixo. Exato. É. Tá vendo? É. Então... É o suportão ali. É o suportão. Então, você vê as coincidências do mercado, a bruxaria do mercado que... O André gosta... O André, cara, para mim, o André, quando ele começa a trazer isso aqui, cara, você... A boca... Você fala, caraca. Eu gosto muito também. O André manja muito isso. Eu acho top. E, cara, ele, tipo... Deu muita oportunidade de vender esses topos aí, cara. Várias vezes. Várias e várias vezes. Tipo, ah, mas ele está no topo, vai estar subindo. E agora? Agora isso. Aí lá, você quer operar o 2? Quer operar alinhado? Espera formar estrutura nos dois, então? É. É isso aí. E clica e boa. Isso. Isso que você falou é importante. Porque, às vezes, o pessoal pensa assim, ah, bateu ali, eu já vou. Não. Espera formar no 2 o pivô. E no 2 você faz o pivôzinho alinhado. Acabou. Você vai ganhar dinheiro. Não inventa a roda, como você diz. Não inventa a roda, né? Mas você vê, dólar, infelizmente, esse desde de 2023, né? E tem... Sim, você pode falar o que for, tá? Mas tem a ver, sim, com política. Claro que tem, óbvio. Você pode ver que ele diminuiu aqui, ó. A volatilidade. Totalmente. Entendeu? Então, isso conta na análise técnica, tá? Aqui ele está com juros, né? Por causa do futuro. Sim. Por causa dos ajustes. Tudo isso, na política, você pode achar que não. Mas ela conta. Tem. Demais. Você pode ver que o movimento mudou. Olha a 22. Olha ali, mano. A fluidez, nós tivemos em 22. Aquele dólar, vendedor, 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 vendedor. É, então. Tendência é a zona bonitona de livro. O back na média cai, o back na média cai, né? É. E você vê, eu vejo que esse ano era para a gente estar baixando juros, né? E a gente agora... Estamos aumentando, cara. Juro futuro. O mercado está pedindo mais prêmio e está pedindo com força, hein? Está pedindo com força. Então, isso tem impactado também as operações porque você pega o saldo, né? Saldo estrangeiro, 31 negativo de B, né? Ah, esquece, é. Então, 31 B negativo faz falta aqui, entendeu? Nossa, no nosso mercado faz muito, né? Agora, quando entrar, aí, pessoal, é a hora que você tem que aproveitar, entendeu? É tipo swing trade. Eu falo para o pessoal, cara, o melhor swing trade é o do Ibov. O Ibov... Só sobe. Ele é fantástico porque o sinal dele é muito claro e a chance de stop dele é muito baixa. Sim. Mas você tem que saber a hora de operar. Se você entrar na hora certa... Então, por exemplo, esse ano a gente viu aqui esse pivôzinho de alta, pode ver aqui, alinhou com a média e era uma volta em V. Sem risco, entendeu? E o Ibov é forte. Aqui, outro padrão que a gente chama de afastamento superior. Ele fez o pivô para baixo. Sabe? O Ibov, se você pegar esses pivôzinhos alinhados, ele é técnico. Bicho, se tu olhar, então, igual lá o que a gente está falando, né? Das retrações que eu gosto de ver, que o André também gosta. Ah, ele é técnico. Pega as retrações aí, você vai pirar. Você fala, meu Deus, ele é muito técnico, cara. Ele é muito técnico. É extremamente técnico. E aí, tem gente que pergunta assim para mim, todo dia de manhã, né? Que a gente vai lá fazer o estudo e tal, eu falo para o pessoal, pessoal, ó, eu vou começando no índice, mas vamos começar pelo Ibov. Tem gente que fala, mas por que você olha o Ibov se a gente não opera o Ibov? Eu falo, porque é o seguinte, você quer conhecer um filho, olha para o pai. Quem é o... Quem é o, porra? Quem é o pai do índice futuro? Ibov, porra. Olha para ele primeiro e depois me conta. É. Né? Assim, a gente está basicamente... Aí, ó, essa retração, né? A gente está basicamente muito próximo de uma retração de 50%. De reversão, né? E se você pegar aquele fundo lá, descer um pouquinho mais esse fundo, é pegar o... Ah, ali no 114. É, porque eu coloquei o Ibov ali. Aí tem as coincidências de Fibonacci, né? Aí pega outro Fibo e pega do 150, né? Ao topo. É, pega da perna de alta intermediária. Até o 150 aí. É, você viu? Ah, onde tem confluência? Aqui, ó. Primeiro teve lá no 130, 290, né? Olha o que virou o 130, 290. Vou marcar aqui para o pessoal poder ver. Aqui. Aí. Estica ele. Você quer que estica para cá, né? É, ou isso. Dá uma esticada nele. Para cá e para lá? No tempo. Aí, está ótimo, está ótimo. Olha aí, a gente tem dois níveis, um em cima do outro, né? Agora nós tivemos o 128, 570, né? Que foi ali a última retração da perna intermediária. E tem outra coisa. Aí tem gente que às vezes peca onde? Vê perder o meia 1.8 aí no dia e fala assim, agora já era, agora vai derreter. Cara, você tem uma retração de 50% logo abaixo da perna master de alta. Cara, isso é uma região importante. Na verdade, aqui é uma coisa importante. Isso eu sempre falo para o pessoal, o mercado é dinâmico, tá? Então, porque o pessoal pensa assim, tocou na média, já... Pô, pera, o mercado é dinâmico. O preço, os preços são dinâmicos. Isso aí é economia básica, né? Porque lá no passado o pessoal achava que o preço, né? Tinha um padrão, né? Principalmente nas trocas. Não, o preço é dinâmico, cara. Depende, entendeu? E o computador pode parecer mais funcional que esse microfone, mas esse microfone pode ser mais caro, né? Então, pode ser que o toque ali, ele não seja certinho. Ele passa um pouquinho, eu volto e depois vai, né? Exato. Não, e principalmente, pô, é um gráfico diário então, principalmente, pô. E em cima de todas essas confluências, ele fez um edge, né? Que são três puxadas para baixo. Ah, é. É. Os allbrookianos piram, né? Os allbrookianos piram. É. Cara, inclusive, dá para traçar uma cunha aí, hein, Marião? Dá. Uma cunha descendente ali, ó. Dá para pôr uma cunhazinha aqui. Dá para fazer o desenhozinho dela ali, ó. Rompeu para cima. É. Ia ser legal pra caramba. O problema é que... O problema é que está todo mundo com o cu na mão. Essa é a verdade. Só isso. O problema é que o governo está difícil. Mas o mercado é sempre assim, né, cara? O mercado é sempre assim. Tu olha o técnico, olha para o lado e fala assim, mano, é sério? Não vai acontecer isso, não. Pô, é sério. Pai, outubro, quando esse mercado explodiu, cara. Outubro do ano passado, hein? Aqui, né? Pô, quem estava esperando que essa porra fosse explodir desse jeito? E tecnicamente falando... É, ninguém esperava. Cara, tinha várias confluências ali. Você falava, cara, comprador, comprador ganhou o topo. Você falou assim, mano, vai falhar esse topo. Não é possível. Olha aqui, ó. Análise. Aquela análise mais esdrúxula possível, né? Mas, ó... É. Que veio aqui numa bandeira. Exatamente. A análise mais esdrúxula possível. É que... É aquele lance. Tem a ver com o governo também. O governo é importante. Porque, por exemplo, 2013... 2013 foi aquele período que... Cara... Olha lá o gráfico 15 pra você ver. Eu passei aqui, 2015. Eu passei por esse período todo e a gente tinha muita esperança, né? Porque a esperança é sempre a última que morre no trader, né? O bagulho não ia, cara. O bagulho não ia. Mas olha que doideia. Eu tava caindo... Mas sobrevivi. Tava caindo, todo mundo tinha muita esperança. Agora que tá subindo, tá todo mundo com medo. Ser humano é um bicho muito louco, né, velho? É. É muito louco. Marião. Cara. Legal pra caramba. Quem não te conhece? Te acha onde, mano? Ó, no meu Instagram. mpizani.filho. O Vascão vai colocar. mpizani.filho. Ponto filho. Boa. Essa planilhinha... Eu tenho uma planilha aqui, modelo, pra vocês fazerem backtest. Eu vou anexar lá no dia que subir. No Stories. Boa. Eu ponho um link lá. O pessoal baixa. Fechou. E eu ponho a minha apostila ali também. Tem uma apostilhinha ali que ensina. E aí vai ficar bem legal. O pessoal recebe. A gente pode colocar no vídeo aqui na descrição, pô. Pode? Pode. Pode pôr. Pode pôr o link aí. Então, boa. Fechou. O link vai ficar aqui na descrição, você pegar a planilha pra utilizar como modelo do Portal Backtest. E você vai liberar também aquela apostila, né? É, eu vou liberar a apostila e a planilha, porque aí o pessoal pode baixar, entendeu? Fechou. Legal pra caramba. Boa. Eita, nóis. Faz o Pix pra mim agora aí. Vou te passar o Pix. Anota aí. CPF, vai. 1, 2, 3, 20, 20, 28, 49, 50. Meu jovem, gostou do episódio, cara? Eu gosto muito dos episódios técnicos, tá? Gosto bastante. Espero que vocês estejam gostando também. Deixa pra gente aqui nos comentários o que você achou. Gostou do Mário? Às vezes, eu não sei se você conhecia o Mário. Fica cuidado. Se você já tinha ouvido falar do Mário. Se você assistiu o episódio sem, você conheceu ele. Se você tá conhecendo ele agora, quer conhecer mais da história de vida do que ele. Ele fala, quem é esse cara? Eu gostei, mas quem é ele? Quer desconfiar? Aquela coisa. Episódio 12. 12, né? Episódio 12 do Mário. Episódio 12. Beleza? Tá aqui na nossa playlist do podcast. Fechou? E qualquer dúvida que você tiver, pode mandar aqui. Manda pra nós aqui nos comentários. Pode chamar o Mário também. Pode chamar eu. Pode ir lá no perfil do podcast. Se inscreva no canal. Clica nesse botão aqui de baixo. Inscrever-se. Deixa o seu like. Beleza? E até a próxima. Marão, obrigado, cara. É isso aí. Obrigado. E aí, só como eu falei, Instagram também. Também tem o YouTube, né? Boa. Do projeto, tá? Que aí pode ir me acompanhar no Morning Call lá. Qual que é o YouTube lá? Qual é o arroba? O YouTube é André Machado, o ogro de Wall Street. Boa. Né? Você já vai achar. E aí tem o Morning Call que eu faço todo dia. A gente tem newsletter, entendeu? Aí eu passo ali pra você postar a sua turma aí. Tá bom. O pessoal vai gostar. E aí agora aqui, ó. Vou pegar esses dólares aí pra te pagar um almoço. Ah, esse. Nossa, eu vou comer então, hein, filho? Ave Maria. Gente, obrigado, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.